Tá junto aí Você pensa o que vai fazer de mim O que faz com todo o que te ama Acho bom, sai que pra ficar vivo Vai ter que mudar Obrigado aí, a capirinha Tá aqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada Nada Você não sabe Nem nunca provou saber Que quando a gente ama pra valer Como é ser feliz e mais nada Nada